Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar as tendências de primavera e verão 2020 na prática. Gravei um vídeo aqui no canal que eu falei quais são essas tendências, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. E aí lá eu fui mostrando fotos de referência e tal, mas eu sei que vocês gostam desse vídeo mais na prática, onde encontrar valores, então por isso eu gravei esse vídeo aqui, mas assim, nesse vídeo eu vou mostrar os looks e vou dizendo que é tendência, mas se você quiser saber detalhes sobre cada uma delas, você vai lá no vídeo que lá eu expliquei melhor, beleza? E aí é o seguinte, eu fui no shopping, dei uma olhada para ver como que essas tendências estavam por lá, e aí a loja que eu encontrei que tinha a maior parte dessas tendências foi a Renner, então todos esses looks aqui desse vídeo, eles são lá da Renner, fique esperto que aí do lado vai aparecer a etiqueta com valor. E o primeiro look que eu separei foi esse daqui que é com esse jeans, que é o jeans ácido. Cara, ele aí meio destroyed, me amarrei demais. Essa calça aqui, ela tinha também a barra dela, era sem a bainha, sabe? Era uma barra destroyed, só que aí, né? Como eu não sou uma pessoa muito alta, então eu tive que dobrar ali a barra e olha como é que ficou, ficou bem maneiro. E aí a outra coisa também que é tendência é essa camiseta aqui com essa palavra weekend, escrito em várias cores fortes, que isso também é uma tendência, né? Várias, como eu falei lá no vídeo, cores fortes, neon, isso aí tá em alta, é tendência. E essa camiseta aqui tá, ó, dentro, muito irada e olha como que com jeans ácido ficou maneiro. E aí eu peguei também essa jaqueta, essa jaqueta aí também com uma cor forte, que é tendência, fazer essa mistura aí das cores fortes. Olha só como é que ela ficou bem maneira essa jaqueta, eu curti demais. Ela tem uma pegada meio, esses bolsos assim, sabe? Na frente, meio parca. Mas eu gostei, ela é uma jaqueta bem diferente. E aí o próximo look que eu separei aqui foi essa calça cargo, galera. Eu curti muito essa calça cargo lá da Rene. Ela tinha o elástico na barra, estilo uma calça jogging. Cara, me amarrei demais. Pra você que tá perdido, calça cargo são essas calças que tem esses bolsos na lateral, sabe? Então, isso é calça cargo. Na verdade, eu citei a calça cargo como, né, a tendência, mas tudo que for utilidade. Então, qualquer coisa que tiver muito bolso, pode ser jaqueta com muito bolso, calça com muito bolso, acessórios que são bolsos, sabe? Uns coletes. Vou deixar a foto de um aqui do lado pra vocês verem. Tipo, isso tá... Esses utilitários. Então, tudo que for bolso utilitário, isso tá em alta agora. E essa calça aqui, jogger, eu me amarrei demais. E aí, galera, é o seguinte. Se vocês... Essa Renner aqui que eu fui, tem mais looks aqui pra mostrar. Essa Renner aqui que eu fui, ela é aqui do Rio de Janeiro. Ela fica no Barra Shopping. Mas se você não mora por aqui, ou se você mora por aqui e não quer ter que ir lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas as peças que eu tô falando aqui. Vai tá tudo na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, já deixei o link direto. Cara, eu tô deixando vocês mal acostumados pra caramba, hein? Agora, até os links eu tô botando aqui. Então, se você gostou de alguma peça, não tem uma Renner perto ou não tá afim de ir lá, vai aqui na descrição, clica no link e você vai ver que vai abrir tudo certinho lá pra você comprar direto. Essa calça cargo, eu me amarrei demais. Ela é tom terroso. E ó, ficou irado esse look aqui. A próxima peça que eu peguei aqui pra destacar como que tá na tendência aí é esse short neon. Galera, short neon não é tão fácil de encontrar com um caimento legal como esse, como um corte desse. Geralmente tem esses shorts assim mais curtos, mas eles, sabe, não tem caimento legal. Esse daqui não. Eu gostei dele porque ele tem tipo uma costura no meio e ele fez, sabe, o short vestir melhor. Curti muito esse short aqui. E, né, o neon tá em alta. E aí, ainda na pegada ali dos shorts, eu coloquei essa bermuda jeans. Cara, foi o que eu falei lá no vídeo, né? Jeans destroyed, é... Bermuda jeans com destroyed, bastante destroyed, tá em alta. Só que assim, eu não consegui encontrar em nenhuma das lojas com o destroyed estilos que eu mostrei lá naquele vídeo de tendências. Mas assim, esse aqui foi o mais próximo que eu encontrei, porque ele tinha até a parte aqui do passador, não tinha cinto. Então era um elástico e com aquela corda, o cinto de corda, enfim. Ele só não tava tão detonado quanto os que eu falei lá. Mas é aquilo também, né? A gente tá chegando na primavera. Na verdade, essa coleção aqui da Renner não é nem de primavera e verão. É coleção de primavera. A de verão vai vir mais pra frente, se vocês quiserem. Eu posso até fazer um vídeo de tendências de verão na prática mais pra frente. Tipo, pegar uma dessas lojas aí e, de repente, pegar lá o que é coleção de verão e fazer outro vídeo como esse. Deixa aqui nos comentários se vocês curtem esse estilo de vídeo. Vocês vão curtir. E aí eu posso fazer outros vídeos nessa mesma pegada. Mas, assim, eu gostei demais dessa bermuda aqui, que ela tá naquele modelo que eu falei. Que ela é um modelo mais curto, mas não é justo ao corpo. É um modelo mais folgado. E aí, a próxima peça que eu separei aqui foi ainda no neon, que é essa regata neon. Cara, dá uma olhada como é que ela ficou bem legal, se eu não me engano. Tinha dela laranja neon e tinha... agora eu não lembro se tinha amarelo. Enfim, mais qualquer coisa vai no link que eu vou deixar aqui embaixo dessa camisa aqui. Que aí, se tiver essas outras cores... se tiver, não. A laranja eu tenho certeza. Só tô na dúvida da amarela. Vai aparecer lá. E aí, curti demais. E no verão... cara, primavera, verão, essas cores, elas caem muito bem com essa bermuda aí. Olha como é que esse look ficou legal. De todos os looks que eu montei aqui, o que eu mais gostei foi a calça cargo com a camiseta... Escrito Weekend, das cores fortes. Ah, peraí, gente. Não, tem mais uma aqui. Já tava esquecendo desse aqui, que é o conjunto. Conjunto. Falei lá que o conjunto tá em alta e lá na Renner tem vários conjuntos. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui no canal só dos conjuntos lá da Renner. Tem conjunto de moletom, que aí já não é de verão, mas dependendo de onde você mora na primavera dá pra usar. Tem conjunto com camisa de botão, tem conjunto com camisa... Enfim, tem vários tipos de conjuntos lá. Eu vou postar esse vídeo aqui no canal logo, logo. E aí, o que eu quero mostrar nesse vídeo é esse conjunto aqui, que é com camisa de botão. Essa estampa aqui de folhagem, ela é uma dark floral. Já falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, gente, vão ter vários vídeos com assuntos relacionados com o que eu fui falando aqui. E eu já falei sobre o que é dark floral aqui no canal. Dá uma olhada como que ficou legal esse conjunto aqui. Cara, esse conjunto aqui dá pra colocar com tênis preto, dá pra colocar com tênis branco. Cara, fica muito maneiro e é bem a cara aí do verão. Eu sei que conjunto, né, tem toda aquela polêmica, como eu falei lá no outro vídeo. Se é a tua vibe o conjunto, você já sabe onde tem. Se não é a tua vibe, enfim, você já sabe onde tem mesmo assim. Tô zoando. O que eu quero dizer é, tipo, cara, se não é a tua vibe, deixa passar, né? A gente não tem que usar tudo que é tendência. A gente usa só o que agrada a gente. Beleza? Esses foram os looks que eu separei lá da Renner, os looks na prática de primavera 2020. Diz aqui nos comentários se você gostou, o que tu achou. E é isso aí. A gente se vê. Não esquece que o link de todas as peças estão aqui na descrição do vídeo, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!